Salve, beleza? Aqui é o cicloturista Wainer Paul e essa é a continuação do diário de bordo da minha viagem de bike por todos os estados do Brasil. Depois de conhecer toda a beleza e história da incrível Ilha de Itamaracá, eu voltei para a estrada na direção de Recife. De cara já passei por duas cidades lindas e com muita história. A primeira foi Itapsuma, que é a terra da mariscada, e logo em seguida Igarassu, que possui um cirte arqueológico enorme e ainda preserva a igreja mais antiga do Brasil. No mesmo dia pedalei 44 km até a simpática cidade de Paulista. Em Paulista fiquei hospedado na casa da amiga mochileira Lívia. Na casa da Lívia consegui descansar, lavei roupa e até montei um novo mostruário para vender os artesanatos. Saí de Paulista zerado, com todo o gás, e escolhi o trajeto que passa por toda a orla de Olinda. Cheguei em Recife e fui logo registrar o marco zero da cidade, uma parada obrigatória para todos os visitantes que passam por aqui. Depois do almoço pedalei até a praia de Boa Viagem, aonde fiquei até a noite vendendo os artesanatos.